1, 2, 3... Parou de amor sempre! Mesmo quando a gente está na sorte Com a tesoura que escoltou E entre todas vêm me ver Aqui mais vezes a saudade O local reflito a gente está legal Ao lado de quem se quer Te expressando quem vier E o impulso é do prazer de verdade É como se agir e sentir a silhueta É o das suas palavras e dentro do peito É como se o destino desce um óbvio perfeito Na minha vida do céu não há de se exatar É a força que demora na canota Ao imenso que tem o poder grande de curar Mas a força que nasce nem conhece a de nada Ao imenso que tem o poder grande de curar O local reflito a gente está legal Ao lado de quem se quer Te expressando quem vier E negociando prazer de verdade É como se agir e sentir a silhueta É o das suas palavras e dentro do peito É como se o destino desce um óbvio perfeito A minha vida do céu não há de se exatar É a força que demora na canota Ao imenso que tem o poder grande de curar E essa força que demora na canota E essa força que nasce nem conhece a de nada E as delícias que chama vontade de amar Legal é quando a gente está Legal é quando a gente está Legal é quando a gente está só Legal é quando a gente está 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 Legal é quando a gente está